Morro do Sapo, dentro do Morro do Sapo Morro do Sapo, dentro do Morro do Sapo Hoje eu quero perereca No Morro do Sapo, hoje eu quero xerequinha No Morro do Sapo, raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Oxi, susto do crampo, coxa, coxa Minha testa balan é muito Limpinha, limpinha Vem pro Morro do Sapo, raspadinha, raspadinha Raspadinha Obrigado.